E fala galera, hoje eu tô gravando aqui um vídeo com meu amigo, meu vizinho, Humberto E Mimi também quer participar mais, já que ele tá dormindo oi mim 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 eu vou pegar mais madeira para jogar com a sua rola que quebra mais rápido eu to dando na água também adora eu caio e eu vou por cima tu gosta dessa resenha Humberto oi 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 É que dá as ideias, brincadeira, é que dá as ideias. Eu vou pegar mais pedra. Só para lembrar, só para lembrar da hora. Se você lembrar, a série vai ter quantos episódios? Acho que uns 10, 30. Da primeira vez, você disse que tinha 10, né? É. Eu comecei essa série hoje, só para começar. Como vocês já sabem, eu já postei o vídeo no YouTube. É, mas nem quase nenhuma pessoa veio. É, hoje eu nem participei com o Beto. Hoje eu nem participei com o Beto. Se vocês mandarem nos comentários quando é que eu vou fazer uma playlist. É, uma playlist. Não agora. Não é nesse mês, mas se eu tiver 300 likes... 300 é pouco. Se eu tiver 400 likes, eu faço uma playlist. Se eu tiver 400 likes, eu faço uma playlist. Eu vou pegar a areia ali para... Eu vou pegar a areia ali para... Humberto, eu vou pegar a areia para a gente fazer vidro. Vidro. Quero ver se tiver carvão. Você deixa no Pacífico ou no normal, no... Você que é o dono, né? Não, mas você pode ter uma escolha. Deixa no Pacífico. Olha só, não aparece o nome no Pacífico. Eu só estou dizendo... Você acha que eu deixo no Pacífico? Sei lá. Não, vou não. Só para o Pacífico. No primeiro vídeo eu disse que eu não ia trapacear porque no outro vídeo vocês... Não sei se vocês se lembram, mas eu fiz uma casa de madeira no Criativo. Criativo. É, de vez em quando ele faz essas coisas. Antes da série. É... Sim, só que eu fui gravando vídeos. Criativo? Ah, você que é seu mãe que estava gravando? Sim. E eu estava... E eu estava treinando ainda. Criativo. Coisa interessante é que eu não consigo ver os seus vídeos. Ou seja, os nossos vídeos. Você vai ver. Gui, tira o Pacífico, hein? Tira o Pacífico? Pra quê? Tira o Pacífico. Tira o Pacífico? Tira o Pacífico. Tá bom, peraí t! Eu só ia ir pra casucar. Isso tudo é cerveja, Beto? É, foi vitória. Vitória do Nabu. Você também torce pra Nabu? Nabu. Nabu, não é Nabu. Eu torce pra Nabu, até eu fui pra carriata. Eu fui pra... Fui pra passeata. Eu fui pro carriata. Passeata! Da meia! Tu foi pra passeata também? Olha o ouvido aqui em casa, o passarinho. Marca, tem uma camiseta de proteção de Humberto. Eu fui ontem. Eita, tem carvão. Alguém não sabe? Direto da palavra, né? É 15, é 15. É, não é a boa. Não tá ouvindo a bomba, Humberto. E ele está perdido. E ele está perdido. E aí, Humberto, por que o Tom não traz essa bolinha? A bolinha. Porque eu tirei. Muito bugado a bolinha. O celular é muito bugado. Vai, Humberto, vai. Cadê o Nico? Cadê o Nico? Fecha a porta, que está agarificado o cavalinho. Vamos fechar a porta? Vamos fechar. Cagar o cavalinho, é melhor. Cagar o cavalinho, pô. É melhor, é melhor. Ah, entra com a mim aí, em algum lugar. Humberto, bota o caravão. Caravão. Eu tenho sete tochas ali. É, eu posso sair do mundo aqui rapidinho, porque está bugando. Ah, não adianta não. Digita o nome desbole. 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 Peraí. Desbole. Desbole. Peraí. Nossa, que maneiro Eu comprei isso Quando? É onde é que tu tirou desse É onde é que tu tirou da bolinha Aqui, ó Ó, foi aqui, ó Dividir controles Foi aqui Tu dividir controles Mas na terceira pessoa Leve Leve O brilho desse celular tava no mínimo Deixa eu ver Dividir controles Eu não tô achando Ó, achei Ó, entrei no mundo errado Pronto Gente Tem um galinho tomou ovo aí Pra quem não sabe Eu já tentei comer ovo de galinha Mas acabei me lascando Tu comeu? Tem o que eu comer? Tentei Tentei da primeira vez Que eu vou dormir Humberto, vamos caçar Gente, como vocês podem ver A nossa casinha tá pedra pequena Não tem nenhuma Você também tá muito pedra Eu buguei Obrigado Ai, que bom Obrigado Tentei da primeira vez Tentei da primeira vez Tentei da primeira vez Não, menino Ou talvez sim Magna, vocês vão ficar lá Uma vez eu tava trapaceando Eu botei uma cama no criativo Vamos, Guilherme Pô, você no nabu É, Umbé, para Guilherme, não posso não Pro nabu não Guilherme, Guilherme é eleitor de naldinho Sou não Que mentira Eu vou colocar no normal Chegou, Guilherme, meu carro É, sei Cheguei Vamos Perdão Oi Ai Saída pra na Pra gestão Venha, venha, venha A vitória Meixando a bundinha pra cá Meixando a bundinha pra lá Ai, obrigado Bota ali, Guilherme Vem, volta daquela garrafinha Cadê Mimim? Cadê Mimim? Cadê Mimim? Vem Pagando, fazendo cocô Não quero saber Não quero saber Não quero saber de você Já corta Você vai cagar Cadê Mimim? Peraí Vai virar logo? Ok Sai de baixo Não, não, não Mas Aqui não Parou Vem, Guilherme Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Deixa o like Até o próximo vídeo E Até o próximo vídeo E Adeus